Música Rapaziada, pra começar a brincadeira aí ó, olha como é que vai estar ó, olha o Valo Envergado ó Vou tirar esse peixe aqui já já, eu mostro o sistema aí pra vocês Vamos passar agora aí pra emprestar? Aí galera, agora eu que assumi aqui na gravação aqui, ele vai passar o passaguá pra mim ali ó Errou filho, pra não perder o costume É o básico Tem que ser Aí ó Vamos no tapetinho dele lá, rapidinho Tira ele aí pra eu aí Sem corte rapaziada Aqui ó Aí ó Aqui ó Parece que Ergue pra mim aí Ergue aí pra mim ou você quer? Não, pode ergue, pode ergue Depois, depois Não, ergue, ergue, ergue Aí ó, pra pegar claridade Vou nem mostrar sua cara não Não, ô ô Jesus, você pode hein Vamos lá? É isso aí É isso aí rapaziada Pode soltar ali pra nós Só mostra de frente De frente Não xinga não rapaz Vai, vai Vamos soltar Desce ali ó Peixe top rapaziada Valeu Otávio É nóis Aí rapaziada Agora na carne moída Mostra a sacolinha aqui ó A carne moída Falei que ia mostrar o sisteminha Esqueci de mostrar Mas agora tirando aqui Eu vou mostrar pra vocês aí Que vale a pena vocês também Fazer isso aí Acabei de jogar Caiu bem dizendo A boca do peixe galera Olha lá, ó Olha o tamanho da panela Maior que o outro Rapaziada Esse sistema Eu posso falar pra vocês É o sistema dos brutos Vai comer só o peixe por cima Ali que vai comer Por causa do sistema da boia Vai lá pra vocês Esse negócio é bruto Não rapaziada Olha lá Olha lá A carne moída lá É peixe aí O que? Tá gravando? É peixe aí Pro seus 20 quilos quase Viu rapaziada Olha lá Deixa eu pegar lá o passo agora Dá uma pausa Esse aí galera Tá no borná Rapaziada É bem maior Vamos lá no tapetinho de novo Olha isso aí rapaziada Olha Pode deixar aqui Se eu mexo Vou fazer uma foto Esse aí Vou dar uma pausa aqui E nós já Já volto Aí galera Tamanho do bruto Vamos pra pesagem Agora Tá em quilo 20 quilos 20 quilos 20 quilos 20 quilinhos 20? 20 620 Fechou um top Pera aí Pera aí Pera aí Gura Pera aí 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 Vamos pra soltura agora Rapaziada Soltar no tapetinho Aqui mesmo Tô filmando Lindo É isso aí galera, já já eu mostro aí O sisteminha aí pra vocês Show, show Aí galera, sistema da boinha Um giradorzinho Aí coloquei um chicote aqui de linha 0,60 E um anzol Grande E no caso aqui a carne moída Foi o sistema aí que bateu Os dois peixes Agora vamos armar de novo aí Lançar e despegar mais Beleza? É nóis Mais um Marcelo Mais um maluco É grande galera É grande Pelo menos a emoção é grande Opa, desculpa aí A carne moída de novo Aí ó Esse é o barulho que eu gostaria Mais um maluco aí galera Olha lá A pelota de carne moída subiu Ó O peixe vai subir Lindo, lindo E aí galera Essa é a risca dos monstros Uns 30 metros de arremesso Ali ó Vai lá pra vocês Não sei nem se eu vou tirar isso aqui Mas só de ter fisgado Já foi top demais Ó Ó Ó E eu tô travando no dedo Carretilha é meio surrada aí galera Não liga não Mas o importante é que tá funcionando Fui Teve um cortezinho que a boia desceu Galera, esse aqui Vou falar pra vocês Esse tá briguinhando, hein Olha aí Coisa linda Epa, lepa Olha, saiu tomando fritando de novo Ó É aquela tomadinha que todo pescador gosta Ah, você que tá maluco Tomou linha lá no meio de novo Aí ó O peixe foi pro meio do lago Olha que espelho que tá aí rapaziada Finalzinho de tarde Agora é cinco e pouco da tarde Top demais Peixe top, top Irmão Irmão Você faz o favor de passar a passagem Aqui não vai Vai nesse aqui Cadê? 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 Vamos ali no tapetinho, hein Por aí Por aí Carlinha moída 18 18 e 10 18 e 100 rapaziada Top, top Top, top Obrigadão Só mais Pega ele de frente Margura Mano Não vai bater não Chega Vem cá Vem cá Vem cá Vamos soltar aqui já Vamos tentar mais um aí rapaziada Que dá certo ainda Vamos lá Bora que dá tempo Aí rapaziada Agora o Otávio Tá com peixe Rapaziada Já quase seis horas da tarde Já falta Ixi Ah não Esse passagem aqui Tá meio furado de bala Peixinho bom dele Aí na ceva Olha lá Joga água Pai Falei que o dia seria de 26, né Será? Ah não sei Vai se saber Será que eu erro? Será que eu erro? Ui É véi Que xinga, viu Peraí, peraí Deixa eu tirar esse bagulho aqui Aí Vai O duro que o rapaz ele foi O primeiro que eu pesei deu 20 É Mas não tem o tapete Não, mas não passa a guarda Depois não é tiratada Aí rapaziada Não, não, não Vira não Vira não Vira não Mantenha aí Peraí Aí 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 ó Filé Deixa eu ver 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 Aí galera Deu 22 Mas depois vai pesar o passaguai Eu acho que tem coisa errada aí Algo de errado não tá certo Peixe é maior do que 20 Pesa de novo Zera balanço Pesa de novo Deixa eu ver aqui Peraí Esse peixe dá 23 quilos Aí Ergue Ergue Vamos pesar de novo Aí Isso aí mesmo Tá brabão Bora, bora Tá magrão Tá grande Mas tá magro Tá aqui ó Pesou O bagulho é doido Rapaziada Lá vai Lá vai Lá vai Aí ó Foi Valeu meu rei É nóis